Também enterrado nessa tarde em Sabará, o corpo do policial civil morto durante um assalto na região leste de Belo Horizonte. Outras duas pessoas também foram baleadas. O crime foi logo depois de uma festa de noivado. Dezenas de policiais civis, amigos e familiares foram ao cemitério em Sabará, na região metropolitana, se despedir do investigador Wilber Vinícius da Silva, de 30 anos. Ele trabalhava a oito na corporação. Os colegas fizeram uma salva de tiros para homenageá-lo. Ele sempre foi um policial dedicado, junto com a corporação. Sempre foi uma pessoa exemplar na polícia. O investigador morreu na madrugada deste domingo ao dar entrada no pronto-socorro João XXIII, na capital. Ele participava de uma festa de noivado nesta casa, na região leste de Belo Horizonte, quando quatro criminosos invadiram o local e renderam os convidados. Um dos bandidos estava armado e exigia a chave de um carro. Segundo testemunhas, um dos criminosos agrediu a namorada do investigador. Foi nesse momento que o Wilber reagiu ao assalto. Esta testemunha conversou com o repórter Ilson Gomes e pediu para não aparecer. De acordo com o rapaz, o policial pegou uma arma que estava dentro da casa e trocou tiros com os ladrões. O assaltante constatou que ele era policial. A arma dele estava no quarto. Os dois começaram a luta corporal. Houve vários disparos contra ele, onde o mesmo veio... se atingiu e logo em seguida foi constatado o óbito aqui no hospital João XXIII. Outras duas pessoas ficaram feridas e também foram internadas em estado grave. Os suspeitos fugiram sem levar nada.